Mais uma vez nessa cozinha, na cozinha, na cozinha toda esquina, que eu amo gravar aqui pro Tudo de Bom. E na verdade é um lugar que tem muitas emoções envolvidas. E hoje o programa especial justamente vai falar disso. É o especial Dia das Mães, que vai falar da melhor emoção, da emoção da vida. E a Isabel teve uma ideia que a gente adora, nós adoramos todos os envolvidos, que é justamente a gentileza em forma de recepção, de trazer os objetos, porque isso tudo que vai acontecer hoje é a forma de carinho. É verdade. Eu costumo falar que a nossa casa é o lugar onde a gente constrói memórias. Então, acho que esse é o significado da família, do lar. É a reunião da família, eu acredito muito nisso. Em trazer esse significado pra casa, né? Então, por isso eu gosto muito de mostrar a casa sendo usada, a casa sendo vivida, né? Porque a casa é pra isso. A casa é pra viver, né? Pra ser vivida. Ela tem a alma. A nossa casa tem uma alma, tem uma vida. E a cozinha, a mesa, seja ela a disposição que você tiver na sua casa, ela tem uma função tão grande de dar amor, que é o que a gente vai fazer hoje, em forma desse gesto, que a gente já vai explicar. Mas é ali que você educa, é ali que você resolve questões, que você elimina questões, que você mostra, valida seus filhos, a sua família. É tão importante esse momento, né? A comida é afeto, né? E a cozinha é o coração da casa, né? É um lugar que reúne, né? Espontaneamente. É o lugar que as pessoas gostam de ficar, gostam de participar. Abrem os seus corações. É verdade. Quantas vezes ali na cozinha você fica. É uma pena se algumas pessoas não se identificam com isso, por conta do que a gente ouve tanto falar, dessa questão de falta de tempo. Mas eu tenho muita lembrança da minha família, das minhas tias, da minha mãe, das minhas avós, das minhas tias, ali na mesa. Eu, minha irmã, minha mãe, ali na mesa, conversando, e nem que seja passando a manteiga no pão, fazendo o nosso achocolatado. É uma demonstração de carinho, né? O serviço, o receber. Eu acho que não tem homenagem mais linda do que essa, né? E você poder preparar uma recepção, uma mesa, para receber a sua família, a sua mãe, nesse Dia das Mães. A gente trouxe os nossos convidados, né? Você convidou umas parceiras, arquitetas parceiras. Para montarem uma mesa, especialmente em homenagem, a mãe delas. Então, assim, não tem nada mais bonito do que essa homenagem. A gente foi antes, dias antes, lá na Barbuí Locações, para as arquitetas escolherem as peças ali, de acordo. E foi muito legal esse momento, né, Isabel? Porque a gente conseguiu, cada uma delas, a Leandra foi a primeira... Olha, eu já falando quem são as convidadas. Quando ela viu um prato que arremeteu imediatamente... Lembranças. As lembranças da mãe, da origem da mãe, e ela trouxe isso. Você vê como a mesa marca, né? Sim, exatamente. E é muito legal. E eu acho que é exatamente isso. A casa, ela tem que trazer a identidade dos moradores. É. E eu tenho certeza que essa pausa também, já que a gente também está falando de tempo, essa pausa que elas tiveram no dia a dia delas atribuladas, que a gente sabe que as arquitetas têm muita demanda, pararem ali para pensar numa coisa diferente no seu dia a dia. E, com certeza, isso também vai incluir e vai fazer parte dos novos projetos delas, né? Exatamente. É isso que a gente quer, pelo menos. É isso que a gente quer. E a ideia, a ideia nossa, né, é inspirar e convidar todos, né, a fazerem as suas criações e montarem as suas mesas, né? Essa pausa que a gente fala aqui, tranquilo. E tem comida, né? Porque a Todeschini tem isso. Gravar na Todeschini, a gente nem almoça. Nem eu, nem Juliana, nem o Marcelinho. A gente não almoça, porque a gente sabe que vai chegar aqui e vai ter comida. Porque é isso. Quando a gente vem para a Todeschini, a gente sabe que tem que reservar um tempo maior, porque a gente quer fazer com calma. A gente quer fazer exatamente o que a casa da gente, o que a Todeschini propõe realmente de essência. Agora vamos conhecer as nossas convidadas. As criações. Quero que você nos apresente, Isabel, a nossa primeira convidada. Leandra Ferreira. Seja muito bem-vinda. A Leandra é a nossa parceira aqui da loja, né? Sim. Que a gente conhece da Leandra, ela já gosta de cozinhar, né, Leandra? Tem família já na área da culinária, restaurante. Sim, padaria. Gosta de padaria. Então... A família portuguesa gosta. E assim, dentro... Desde quando era pequena, então assim, você tem essa vivência, né? Da cozinha, da mesa, do receber. Que agora vem com as mães, já faz parte dessa memória. Quando veio o convite pra você, que a Isabel te propôs isso, o que que você achou? O que que foi a primeira coisa que você pensou? É, na hora eu até perguntei, né? A mesa posta, mas assim, será que eu também vou ter que cozinhar? Porque já teve um... Ah, você vai ter que cozinhar. Você sabe disso que hoje a gente tá preparada? A gente vai também, a cozinha hoje. Ah, a próxima. A pessoa que já que é a próxima vez, Isabel. Agora conta um pouquinho pra gente da sua criação, pra que os nossos clientes possam se inspirar junto com você. Então, como é uma homenagem pra minha mãe, né? Eu logo quando eu entrei lá na Bavi, eu achei muito interessante que me deparei, tava olhando as louças, e a primeira louça que eu vi, que foi essa aqui, esse sapatinho português que é uma orquídea. É lindo isso. E é uma muda que a minha avó trouxe já de Portugal, né? E aí ela fez, são oito filhos, né? Ela fez uma muda pra cada filho. Ai, que lindo. E aí essa muda a minha mãe fez pra mim também. Então eu tenho em casa, né? Então assim, a orquídea ela só dá uma vez por ano, né? Então é uma orquídea que geralmente a pessoa não conhece. E aí... Te traz essa lembrança, Mateta. Essa lembrança, porque você fica um ano sempre esperando ela florar. A gente tem aquele cuidado, tipo assim, quando nasce, mãe nasceu, só que tira foto, um manda pro outro, sabe? E aí me resgatou essa lembrança, eu acho que vai ficar muito lindo também, a composição de cores que eu montei. Então... E a sua mãe vai gostar. Vai amar, né? Ela vai chorar, eu acho. Vai ser bem emocionante. Que linda, né? Lindo isso. E eu acho que, assim, foi um... Eu acho que vai ser um momento especial pra ela. Traz essa identificação. É. Acho que casou todo esse momento aí mágico, que eu acho que ela também tá precisando desse carinho. Exatamente. Olha só, ela já terminou, de acordo com o que montou lá na barbuí, locações. Ficou lindo, né? Ficou lindo, maravilhoso. Mas não adianta a gente achar bonito. Tem que ver se tá certo. Aí é com as meninas. Aí é com as meninas. Elas podem entrar, agora sim. Essas são as meninas lá da barbuí, locações. A Luciana e a Adriana barbuí. Primeiro, aprovadas. Tá maravilhosa. As louças tão lindas, né? As louças são todas elas. Tá tudo lindo? Você orientou elas naquele dia. Mas você também já sabia, já tinha uma noção. É, tenho uma noção. Tinha alguma coisa que você não sabia? Eu ficava em dúvida sobre o talher da sobremesa. E aí ela falou que podia deixar aqui na frente. Eu tava em dúvida. Isso é uma questão. Porque quando a gente vê colher, se tiver aqui do lado, é porque vai servir a sopa. Exatamente. Se tiver aqui em cima, é porque é a sobremesa. Exatamente. Eu acho legal a gente falar, vamos falar três coisinhas que as pessoas costumam errar muito. Uma delas é muito relacionada aos talheres. Então essa dúvida é muito comum pra todo mundo. A colher de sobremesa é menor, né? Então a de sopa seria maior. O local dela, da de sopa, correto, seria aqui do lado direito. Porque tudo ao lado direito do prato, a gente fala que é tudo que é o feminino. Então a faca, a colher, a taça. Essa é uma dica assim que ninguém esquece mais. A gente não esquece mais. E o que é masculino fica ao lado esquerdo. Então o garfo, o guardanapo. Então ninguém esquece mais. Então pensando que a colher de sopa feminina estaria aqui, qual é o lugar certo dela para a sobremesa? A sobremesa é sempre ali acima do prato. Pensa num carrinho. Então a gente traz aqui esse carrinho e fica virado pra lá. Se fosse um garfo de sobremesa... É... Se fosse um garfo de sobremesa, ele estaria aqui do lado esquerdo e aí ele viria virado pra lá. Ah, daí você vira ele assim. De maneira que ficaria intercalado. A faca sempre primeiro, porque a faca também é outro erro. Vou falar mais um, hein? Sobre os talheres. Muita gente coloca ou virada pra direita ou virada pra esquerda. Não adianta ela estar aqui do lado certo, mas com a lâmina virada pro lado errado. A lâmina sempre tem que ser voltada pra dentro. Pra ninguém se machucar também. Então não tem problema se alguém encostar a mão aqui e não vai machucar. Pensando na sobremesa, a faca não tá virada pra cá? Então ela viraria pra cá. Depois o garfo e por fim a colher. Aqui na ocasião pensamos numa sobremesa, talvez uma mousse, um sorvete. Então usaria a colher. Por isso que os outros itens não estão aqui. A gente só coloca a mesa, aquilo que vai ser utilizado. Quando você vê aquela mesa completinha, você já vai conseguindo visualizar qual será o menu. Então se fora, no primeiro talher tem um garfo de peixe com uma faca de peixe, você já sabe que o primeiro item a ser servido daquele menu é um peixe. Algum frutos do mar, alguma coisa nesse sentido. E aí na sequência vem os outros talheres e é o que vai vindo, o que vai ser servido. Mas é sempre de fora pra dentro e no topo a sobremesa. Então é só, é meio que intuitivo também, você vai seguindo. Você falou. A montagem da mesa, ela tá relacionada ao cardápio, ao menu, né? O que vai ser servido. Então você senta ali e você já consegue ter uma ideia do que está por vir, né? Do menu daquela ocasião. Você não usa o porta guardanapo, você pode só optar por uma dobra. Tem uma dobra que é assim, universal, que é dobrar o guardanapo ao meio. Aí você dobra mais, duas vezes assim. Aí você pode deixar ele dobradinho, assim ao canto mesmo. Ou se você preferir, ao centro. É que aqui a gente tem o prato, né? É, aqui vai esconder aqui, mas também é certo colocar. Também é certo. Se fosse um prato assim, verdinho, sem uma estampa, poderia colocar no centro do prato de refeição. E aqui vocês colocaram o suplá e o jogo americano. Sim. Porque o jogo americano é pra proteger a mesa e suplá. É, quando você vai montar uma mesa, você tem que colocar sempre um tecido, né? Pode ser ou um jogo americano, como tá aqui, ou uma toalha, né? Que cubra por inteiro a mesa. Ou então aqueles caminhos de mesa, que também são utilizados em situações mais informais, né? Uma dica legal de não esquecerem é assim, pensou em suplá, tem que ter o prato de mesa. Porque a gente percebe muito assim, até lá na Barbi Locações, na nossa loja, que a gente aluga muito pra casamentos, aniversários e tal. E a pessoa tem um buffet, o buffet vai fazer o serviço, né? E muitos buffets deixam a montagem assim. Por quê? Pensando que aqui vai ser o prato de entrada, né? O convidado vai chegar e tá, vou comer a entrada. E o prato de mesa já vai vir empratado lá, um serviço que já venha pronto, né? Então, ah, o almoço vai ser empratado, o jantar vai ser empratado. Então, já vai vir pronto. Não importa. Se tem suplá, então tem que estar assim. E aí, no momento adequado, o garçom, a equipe, vem, retira e depois traz em seguida, sabe? Precisa ter isso. Ou então não usa o suplá. Então é isso. Se vocês ficaram com mais dúvidas, é só entrar no canal do YouTube das meninas. Pode entrar pra gente lá, vai ser o maior prazer responder a todo mundo. É isso. Mas a gente continua por aqui, porque a gente vai ver agora a escolha de Maricô e de Carol. E já estou o quê? Dizendo quem vai no próximo vlog. Tchau. 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 Tchau.